Agora a gente começa para valer o debate sobre o que é que nós precisamos ter no Senado, qual a qualidade da representação. Agora é a hora que os candidatos tenham a oportunidade de se apresentar, de se expor para toda a sociedade, para todos os jovens, mulheres, idosos, homens, pais, mãe, chefe, homem, chefe, mulher de família, para todos. Agora é a hora da gente dizer o que é que nós pretendemos fazer, cada um nos cargos que disputa, para melhorar a vida do nosso povo, melhorar a vida do nosso Estado e, particularmente, reestruturar o nosso país para que ele possa ser um país de todos. Porque esse país rico, grande, maravilhoso que é o Brasil, é um país que pode cuidar de todos os brasileiros. E esse é o grande desafio que nós vamos levar, essa mensagem de como transformar o Brasil num país de todos. E como a sua voz pode ganhar força e estar no Senado na reconstrução do Brasil a partir de 2019, que é quando inicia o mandato, que agora as pessoas, de uma maneira geral, vão poder escolher. E esse negócio de negar a política, de achar que política é tudo igual, que não adianta, não pense assim. Porque a partir de 2019, se você escolher ou se você não escolher, vai ter alguém representando e com delegação de poderes para fazer o bem ou o mal a você e ao nosso país, ao nosso Estado. Portanto, a responsabilidade de quem está do lado de cá é tão grande quanto a responsabilidade de quem está nos acompanhando, de quem se candidata e de quem vota e de quem escolhe os candidatos. A responsabilidade é uma responsabilidade de todos e, nesse momento, a gente não perde o voto porque vai votar num candidato que as pesquisas dizem que não está em primeiro lugar. Não acredite nisso. Vote naquilo que você acredita. Vote nas propostas que lhe convencer. Vote naqueles que passarem a impressão de que estão falando a verdade, estão sendo sinceros e que têm caminhos para reestruturar e reconstruir o nosso país. Por isso que esse é um momento bom, porque a gente fica livre para falar, livre para pedir o voto, livre para interagir com todos da melhor forma possível e colocar a cara exposto para ouvir e para responder. Isso é muito bom, poder estar aqui nesse primeiro cara a cara, já candidato. Valendo, valendo, valendo. Boa noite a todos os seguidores que estão falando conosco, dando boa noite. Mas eu vou chamar a atenção de um aqui, o Mago está dizendo, estamos juntos, um 3-1, Mago, para toda a vida. Um 3-1, Mago, vai produzir esse número para todo o estado de Sergipe. E eu só vou reforçar o que o Rogério disse, é importante a gente conhecer os nossos candidatos. Esse negócio de dizer, não vou votar em ninguém, vou votar branco, vou votar nulo. Será mesmo que você vai deixar a decisão de um país ou a decisão do seu estado nas mãos do que for decidido? Você tem sua parcela de responsabilidade, você deve conhecer os seus candidatos. Se você não conhece o Rogério, eu acho mais difícil, mas se você não conhece, eu já ouvi muita história que não é a verdade, que tal conhecer? As redes sociais dele estão abertas para vocês verem, conhecerem, debaterem, interagirem aqui no Caracara. A gente vai continuar com esse espaço para você interagir, exatamente no ponto que ele tocou, que é a coragem desses candidatos de se exporem. Que a gente convidou aqui dois advogados, o Rodolfo Siqueira e o Rafael Martins. Muito obrigada vocês dois por virem aqui para falar exatamente sobre essa questão de colocar a cara para o jogo, entendeu? De ser claro no que você quer mostrar para as pessoas, e isso o Rogério é. E por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso. Desde a semana passada, os seguidores de Rogério com certeza sabem disso, todo o Sergipe que acompanha a imprensa sabe disso. Desde a semana passada, se criou uma expectativa para o dia de hoje, que seria o dia do julgamento do processo de Rogério, que nós já sabemos que ele é elegível, não é isso, doutor Rodolfo? Exatamente. Existe uma expectativa, e aí a gente convidou os dois advogados para exatamente esclarecer para vocês o que está acontecendo. A gente bate na tecla da elegibilidade, o Rogério é candidato, mas vamos lá esclarecer o que está havendo, o que houve no dia de hoje. Que já tem o Narciso Machado me ligando para tentar marcar entrevista. Vamos esclarecer aqui na live, doutor Rodolfo, boa noite. Boa noite, boa noite, Candice, boa noite, Rogério, boa noite, Doutor Rafael. Para mim é um prazer grande estar falando sobre isso com vocês. A desinformação que se gerou ao longo dos últimos tempos pode ter chegado de forma absolutamente equivocada. Mas antes de entrar nesse novo, Candice, me permite dizer o seguinte, eu gostei muito da fala quando vocês disseram o seguinte, a ideia é a mesma, que não se interessa por política, permite que aqueles que se interessem governem suas vidas. E isso é um fato que o Rogério, quem disse, se aguentaram e que eu acho super importante, por isso que eu cumprimento a todos os seguidores e parabenizo pelo interesse na vida política do nosso Estado, do nosso Estado e do nosso país. E aí é a situação. Primeiro, vou amenizar, porque todo mundo está na expectativa, eu vou ser bem cruel, vou deixar para depois. Primeiro esse momento eleitoral, doutor Rafael, esse momento muda alguma coisa, a gente agora pode pedir voto, 131, a gente pode pedir voto. O que muda, como é que deve ser conduzido esse momento até o dia 7 de outubro? Primeiro, primeiro, boa noite, né? Boa noite aos seguidores. É, espero que você está dando, seguidores. Boa noite, Candice, boa noite, Rogério, boa noite, doutor Rodolfo. Eu vou aproveitar um momento para, antes de entrar nesse assunto também, usar uma frase que sempre me seguiu, eu sempre fui uma pessoa que, por mais que não tive a participação na política, sempre tentei ser politizado, justamente por tudo que vocês falaram aqui. A política não é a vida dos outros, a política é a nossa vida. Está no dia a dia, né, Rafael? É o dia a dia da gente, está assim, e só a luta muda a vida. E uma coisa que a gente começa a perceber é que aqui não falta luta, aqui não falta dedicação, aqui não falta coragem. Coragem é uma coisa que, graças a Deus teve essa oportunidade de conhecer e ver como é essa situação. E além de, além de, além de povo na rua, além de povo na rua, que é isso que faz a mudança, também tem os corajosos que dão a cara para bater, que vão para a Garacolí. Então, assim, vão lá, Candice, então, você está votando. Esse momento eleitoral, pode ter voto, mas tem as restrições. Até ontem, não se tinham candidatos ainda, né? Eram só pré-candidatos, pré-candidatos que falavam de sua situação. E, Candice, já bateu aqui forte na situação de... Hoje eu posso pedir voto. Um, três, um. Hoje a pessoa pode pedir voto, pode pedir voto. E algumas coisas já começam a valer a partir de hoje. Então, hoje já pode ter porfletagem, hoje a pessoa já pode botar sua praguinha para ter sua manifestação pessoal do número do seu candidato. Um, três, um. A pessoa já começa a ter os gastos de campanha, já começa a arrecadar, você já pode fazer suas doações, já pode fazer dentro das limitações eleitorais, claro, por favor, né? Quem tiver interessado, procure a gente se informar e a gente aceita doações. Claro. Começam-se as campanhas, começam-se as visitas de todo o Estado. E, como vocês falaram, agora está valendo. Agora começa o jogo, começa o jogo. Mas aí você percebe que o nosso candidato de Lula ao Senado, o senador de Lula, por favor, não esqueçam disso, ele é o senador de Lula. Ele está mostrando que é exatamente isso que as pessoas precisam, de pessoas de coragem, de pessoas que se exponham mesmo, para que na hora de escolher, escolha correto. E aí eu vou tocar no assunto que todo mundo quer ouvir, eu estou tentando enrolar, 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 mas explica, doutor Rodolfo. Hoje teve uma sessão no Superior Tribunal de Justiça, hoje veio aquele dia que a imprensa toda, inclusive já tem notícia aqui, falando sobre o assunto. Rogério, é elegível, não é? Ele sempre foi, mas explica o que foi que aconteceu, como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Bem, se plantou em determinados setores da imprensa a ideia de que Rogério estaria inelegível, estaria inelegível em virtude de uma condenação, em um processo perante a justiça estadual, em que ele acabou sendo condenado, não por um ato dele, mas por um ato de terceiro. E essa questão do terceiro gerou uma condenação em segundo grau. E a gente está vivendo um momento em que se fala em condenação, processo, etc. E se inculte a ideia de que aquele que responde um processo, por si só, ele já é um condenado. Já é um ficha suja. Já é um ficha suja. No caso de Rogério, eu asseguro com absoluta tranquilidade e com muita segurança de que Rogério está elegível, que Rogério é ficha limpa, porque no processo em que a condenação ocorreu, repito, não em virtude de um gesto de Rogério, mas de Rogério era o gestor da parte da época e acabou sofrendo uma condenação por um ato de terceiro. Nessa condenação, alguns desembargadores, depois de alguma discussão, se entenderam que ninguém no processo, no caso julgado pelo tribunal, pegou dinheiro nenhum, causou qualquer prejuízo à órgão pública. E o tribunal deixou muito claro, salientou, que se tratava apenas de um equívoco formal. É o que se chama de violação dos princípios. Deixando claro, inclusive, que esse equívoco formal, do terceiro, que por solidariedade, infelizmente, Rogério se insere por ser gestor da parte da época e atingiu, essa condenação atingiu o Rogério. No entanto, isso não torna, isso não dá uma mesga sequer de sujeira em sua ficha. Ou seja, ele é elegível. É elegível. Ele não roubou nenhum dinheiro público. Nem ele, ele sequer foi acusado disso. Ele sequer foi acusado de ter roubado nada ou causado qualquer prejuízo. Desculpa, eu estou usando o senso comum, o que as pessoas estão falando de uma maneira... Isso, mas a acusação se faltou num ato de terceiro. Então, assim, a acusação, Rogério, foi responsável solidariamente. Mas a acusação é para um terceiro que, mesmo nessa acusação, nunca houve acusação de roubo ou qualquer coisa do tipo de mal feito. E aí, o que é mais legal disso tudo, ele é ficha limpa? Ele é ficha limpa, de acordo com o artigo 1º da Lei 6490, alterada pela ficha limpa, a linha L. Ficha limpa, a linha L. Que diz que aqueles que, eventualmente, tenham condenação em segundo grau, em atos de propriedade administrativa, que importem prejuízo ao horário, ou seja, prejuízo ao horário, o que é? O exame aos cofres. Sim. E, enriquecimento ilícito, é que ficam ineligíveis. Ou seja, se a gente colocar o quadro fático do que realmente aconteceu e o quadro fático jurídico do que o Tribunal de Justiça de Sergipe aceitou na sua decisão, ou seja, que não houve nada disso, comparando com a ficha limpa, não há dúvida, não há qualquer mesmo de dúvida de que Rogério é ficha limpa, ou seja, Rogério nunca foi atingido pela lei da ficha suja, que não é o caso dele. Olha, movimentações jurídicas, elas acontecem, existem muitas expectativas, mas é preciso haver a compreensão do que é importante, do que é importante. Porque, infelizmente, nossos adversários incomodados com essa mobilização popular, com tanta gente aqui participando do nosso cara a cara, vão chegar naquele seu município com aquele discurso bonito, dizendo, não, não vote em Rogério, não, que ele é inelegível. Mentira, Rogério é elegível. Vote em Rogério 131, porque ele está concorrendo, sim. Ele é o senador de Lula, sim. E a gente trouxe os advogados exatamente para esclarecer isso para vocês. E aí, ó, tem um monte de seguidor aqui, demonstrando apoio, Rogério. Já já vou perguntar como é que fica a cabeça dele nessa ciranda que fica toda semana. Chega, vai, Rogério, explicar o que a gente já sabe, mas a gente reforça, ainda mais nesse momento importante, para que não haja dúvidas. Rogério é ficha limpa, Rogério é elegível, Rogério é candidato, sim, assim como o Lula. Então, vamos lá, ó, o Joaldo 131 é um número carregado de muita responsabilidade e importância, Rogério. Esse foi o número de Zé Eduardo Dutra, que foi eleito senador por Sergipe. Ó, Joaldo, eu ainda vou além, viu? Se a gente for puxar um pouco na história, o saudoso Marcelo Deda também queria ser senador, não é? E aí, de certa maneira, como herdeiro participativo de toda a obra de Deda, ainda recai essa responsabilidade em Rogério. E eu quero que já já você conte para mim seu sentimento. Marcondes, Gomes, da Silva, vou pegar alguns aqui que estão rapidinho. Boa noite, Rogério. Só que aí, esse Marcondes, ele estava querendo saber sobre isso. Informe aos leigos, isso aí deve ser adversário, tá, Marcondes? Mas a gente gosta também, desde que você participe e conheça Rogério. Marcondes, ó, informe aos leigos, como eu, como podemos ser candidato, mesmo com STJ, barrando o seu processo. É isso que a gente estava explicando, existem movimentações, mas o que é importante é essa situação, não é, doutor Rodolfo? Isso. Existe, se plantou essa ideia, uma ideia equivocada, de que a decisão do STJ teria salvar a pele de Rogério, do ponto de vista jurídico. Né, usando termos... Não é assim, né? Não é assim. Na verdade, as decisões do STJ, existe um processo que tramita, e que vai tramitar, né, e que ainda tem diversas esferas. E esse processo, ele não altera a situação, a existência desse processo, não altera a situação do Rogério hoje. Porque, repetindo, Rogério, ele foi enquadrado injustamente por determinados setores da imprensa, como ineligível, ou coisa do tipo, mas que, na verdade, jamais poderia ser. A lei da ficha limpa é cara. E eu desafio, inclusive, a qualquer um seguidor que pense de forma contrária, que leia a lei da ficha limpa. O artigo é o artigo primeiro, da lei 6490, a linha L, para que se debruce sobre a lei, e qualquer um pode, ao olhar a lei, verificar a situação de elegibilidade do Rogério Cavalho. Só vou continuar com os seguidores, porque eles gostam de atenção. Vinícius Ribeiro da Silva, é nosso senador que fala, é? É sim, Vinícius. 131, não esqueça de falar para a sua comunidade toda, para o seu município todo. Inclusive, Riachão do Dantas, através do João Ricardo, está dizendo, Rogério, Riachão do Dantas está com você? Quando é que você vai fazer uma caminhada por lá? Tem a galera do Mar, o Movimento Amigos do Rogério, que está voltando com o 131, chama o 131. Eu quero ver todo mundo nessa onda, o 131. Claudivânia dos Santos, é que está aqui como representante. Enfim, Rogério, a gente percebe muito carinho. Muito carinho. Muita gente apostando no senador de Lula, que não podia ser diferente, por toda a trajetória de Rogério, por tudo que ele fez pelo povo de Sergipe. Foi o homem que mais fez pela saúde de Sergipe e do Brasil. Foi o cara que trouxe mais médicos, foi o cara que trouxe institutos federais para o interior, o Campos de Lagarto. Se a gente for fazer uma lista enorme, sem falar das clínicas de saúde da família. Então, o que eu disse? A Claudivânia, eu queria pedir a ela, e a todos os amigos que criaram lá atrás, o MAR, o Movimento Amigos de Rogério, que agora vamos criar o MAR 131. Movimento Amigos de Rogério, a sua voz no Senado, o senador de Lula, Rogério 131. Vamos criar o MAR de novo. Mas você, aqui na sua fala, você perguntou algum, alguém perguntou como é que está a cabeça de Rogério? É, como é que está? Absolutamente em paz. Sabe por quê? Porque eu dediquei a minha vida à saúde pública, todos sabem, ao movimento estudantil, depois ao movimento médicos residentes, depois secretário municipal, secretário estadual, deputado estadual, deputado federal, sempre com foco em defender projetos, em defender caminhos que melhorem a vida das pessoas. E eu respondi a este processo porque no início de 2007, quando a gente chegou na Secretaria de Estado, o hospital João Alves tinha centenas de pessoas nos corredores, dezenas, há mais de 30 dias no corredor, e nós iniciamos uma obra para poder tirar as pessoas do corredor criando uma retaguarda, uma enfermaria de retaguarda. Na época, quando a gente pediu para aumentar a carga elétrica do hospital, para poder abrir essa enfermaria, foi detectado que tinha contas de energia elétrica em atraso. Isso foi no mês de fevereiro, final de fevereiro, início de março de 2007. Contas em atraso dos governos, do governo anterior, e as contas do início da gestão, mês de fevereiro, porque o Estado começa a funcionar geralmente no final do primeiro mês, que é quando entra em funcionamento o orçamento, e aí chegou para mim as contas e eu autorizei o pagamento das contas que estavam em atraso para poder iniciar o funcionamento da nova enfermaria. Então, se esse foi o meu erro, meu Deus, eu estou absolutamente tranquilo e posso, se eu faria de novo, naquela situação, eu cometeria esse mesmo erro, porque como é que você é secretário, você toma a decisão acertada de criar uma enfermaria para cuidar melhor das pessoas, desafogar, né? Não, não era desafogar não, Candice, era tirar as pessoas do corredor, da indigência, da indignidade, e colocar numa enfermaria organizada, e a gente fez aquilo para poder melhorar a situação do atendimento. e chega um obstáculo que era não poder abrir a enfermaria porque a Energiza não queria aumentar a carga elétrica do hospital. Então, o que você faz? Por quê? Qual o motivo? Porque a conta está atrasada. Você não paga a conta, faz o empenho, apura e traz a conta. Quando a conta chegou, eu autorizei o pagamento através da assinatura do empenho, que é a ordem para autorizar o pagamento. Veja, este pagamento, quando passa por mim, passou pelo diretor do hospital, passou pelo diretor do fundo, chegou para mim, eu autorizei. E depois, na hora da liquidação, vai para o núcleo da fazenda, que é quem liquida os pagamentos, que faz auditoria para saber se aquele pagamento está dentro da conformidade. E passou por tudo e foi pago. E eu respondi por ter pagado a conta com a multa. Então, toda essa celeuma é porque eu paguei a conta com a multa. Certo? Então, veja, se eu soubesse naquele momento que tinha a multa e que isso teria implicações, é óbvio que a gente buscaria outra forma. Mas naquele momento, com a vontade de tirar as pessoas daquela situação de indignidade, o que me veio é que eu disse vamos pagar. Então, como é que está a minha cabeça? Tranquila. Certo? E eu não sou, e estou muito tranquilo porque eu não me enquadro na lei do ficha limpa. Certo? Eu sou uma pessoa ficha limpa aos olhos da lei. Por quê? Porque esta condenação só seria terminativa para mim se ela tivesse uma motivação por enriquecimento ilícito. O que é que é isso? Roubar, ter roubado, por ter gerado um dano ao erário público e nada disso aconteceu. Então, eu não posso e não devo ser enquadrado na lei do ficha limpa. Por isso, eu estou absolutamente tranquilo, focado na campanha, vou para as ruas com a mesma tranquilidade que eu vinha fazendo a pré-campanha. E quero dizer aos meus companheiros e companheiras, seguidores, seguidoras, vamos fazer dessa eleição um momento de muita energia, de muita alegria e botar energia transformadora, fazer dessa eleição um momento de retomada do nosso país, para a gente fazer o que esse país precisa fazer, que é mudar a vida das pessoas, trazer prosperidade, mudar, a gente precisa... Então, eu estou absolutamente tranquilo e quero deixar claro para os meus chegados que ficam pré-ocupados, não se agoniem com isso. Certo? Vamos para as ruas, vamos pedir voto e vamos cuidar. É óbvio, a gente não pode negligenciar, porque em torno disso tem um debate jurídico, em torno disso tem um debate político, tem o uso político disso, mas eu quero que vocês saibam que eu estou absolutamente tranquilo, firme, forte, com toda a energia do mundo para ir para as ruas, para pedir o seu voto, para trabalhar, para apresentar propostas, para dizer o que a gente pode fazer e como ser a sua voz no Senado da República e representar você, representar o nosso Estado em Brasília. para fazer as mudanças que o nosso país precisa. Foi assim quando eu fui eleito deputado federal. Eu fui para lá, fui abordado por dezenas de secretários municipais, mas não tem médico, como é que a gente vai fazer? E fui, acabei sendo o relator do Mais Médicos. Fui abordado como deputado federal, que são 513, por vários prefeitos sobre as dívidas previdenciárias. Fui com a comissão de deputados, fomos no Ministério da Previdência, eu fiz um projeto de lei que autorizava o pagamento das dívidas por desconto do fundo de participação dos municípios, virou uma medida provisória da Dilma, aprovou, os municípios renegociaram suas dívidas. Então, eu estou aqui para me expor e fazer o debate sobre que rumos a gente pode, em que rumo a gente pode colocar o nosso país e como posso ser a sua voz na construção deste rumo. é óbvio, eu vou ter que falar, eu vou ter que me expor para poder ter a oportunidade de você me escolher e delegar a mim essa tarefa tão nobre de servir ao meu Estado e ao meu povo. E esse momento é um momento de muita alegria, de muita força e é isso que nós vamos fazer nos próximos dias. Pode ter certeza essas questões jurídicas, doutor Rodolfo, doutor Rafael, doutor Eduardo que não está aqui, vocês precisam cuidar que é para poder tornar e ajudar a esclarecer a opinião pública de que eu sou ficha limpa. Não fazer disso é um instrumento dos adversários. Exatamente. Não sucumbir, não ter medo de fazer esse debate porque se a gente esconde, bota debaixo do tapete, parece que tem alguma coisa a esconder, nós não temos nada a esconder. Graças a Deus, isso nos faz ficar forte, firme e tranquilo, sereno para enfrentar todos os debates que uma candidatura requer, uma candidatura com essa responsabilidade ao Senado. Eu devo dizer, Rogério, que existe uma área hoje em torno da vida política que às vezes atinge a uns e às vezes não atinge a outros. Pelo erro de um, outros pagam. Eu quero aqui aproveitar o espaço da live e dizer que como sempre, como de costume, antes de aceitar uma determinada batalha jurídica, eu costumo estudar a vida da pregressa daquele que nos confia. Sim. É uma missão tão importante. Que é o que a leitura deve fazer. Exatamente. Até porque a partir do momento que alguém me passa uma procuração, a procuração é conhecida como um mandato. Sim. Então, ou seja, se confia por Deus. é a mesma coisa quando você elege um determinado parlamentar, um determinado gestor. E, nesse estudo da vida da pregressa de Rogério, eu tive uma surpresa. Uma surpresa foi isso. Sim. Eu pude ver que um homem que passou diversos anos à frente da saúde, oito anos, oito anos a frente da saúde. Oito anos e quatro meses. Enfrentou e enfrenta problemas jurídicos que eu confesso que eu não consigo enxergar gravidade em tudo aquilo que aconteceu. Infelizmente, como eu disse, às vezes pelos livros de mim, outros pagam. e como existe uma área de que, às vezes, um gestor produz certos malfeitos, existe, infelizmente, em alguns casos, uma presunção equivocada. No seu caso, posso enxergar com tranquilidade que esse tempo todo que você passou aí como gestor público lhe traz a certeza de que esses obstáculos jurídicos eles podem ser transponíveis, eles podem ser ultrapassados. E vão ser, e vão ser, já estão sendo. E a gente pode, eu vou ser ainda mais polêmica, hein? Em se tratando de um presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, hein, doutor Rafael? Tudo fica diferente, a gente está vendo o Lula aí, tudo fica diferente. Infelizmente, a gente percebe, eu não vou dizer que é injustiça, é injustiça, por favor. Mas é um tratamento diferente para esses casos, não é? É, são coisas que acontecem mais rápido para uns, que nunca aconteceu, que acontecem mais devagar para o outro, que nunca aconteceu. Infelizmente, são forças que estão além do jurídico, né? Da compreensão até mesmo, né? Mas, aproveitando esse, como o doutor Rodolfo já explanou aqui, a questão de, da elegibilidade, em Rogério, e que se passou por muito tempo falando de uma ineligibilidade que não existia, temos que tratar também das fake news, fake news, que é, podem ter certeza, vai ser a crista da onda dessas eleições, e, se antes estava sendo, acontecia por um desconhecimento, prefiro pensar que foi um equívoco com esse conhecimento, agora não tem mais, agora já está plenamente esclarecido. e começar a repassar, você que cria essa notícia e você que repassa, sabendo agora, da situação, da situação, você está cometendo início, eleitoral, você está cometendo outros inícios, porque você sabe que a notícia é falsa, Rogério, a ficha é limpa, Rogério sempre foi elegível, então, assim, é um tema que tem que ser bastante abordado nessa situação para evitar essa situação, que isso se dê justamente para que o eleitor possa, de fato, conhecer, o povo vota com sua vontade, a partir do momento que o conhecimento dele, que vem de vários meios, de vários, a gente chama de output, de vários lugares, é, é verídico, é mentira, a vontade dele está viciado, a vontade dele está viciado, isso não pode. O Rodolfo, disse que estudou, eu agora vou fazer a prova dos negros, eu quero lhe fazer uma pergunta, já que você estudou, e quando a gente estuda, eu que sou acadêmico, fiz mestrado, doutorado, a gente geralmente faz uma análise comparativa, eu queria saber de você o seguinte, Rodolfo, você viu, eu como secretário, oito anos de secretário, e os processos que eu respondi e respondo, primeiro a quantidade, não é, não é nada, é uma coisa, de jeito nenhum, são poucos processos, e todos, e mesmo a natureza, ou seja, erros, de terceiros, né, que você acaba se respondendo solidariamente, eu queria que você falasse um pouco disso, para desmistificar um pouco isso também, porque quando se fala em processo, quando se fala nesse assunto, e ainda gestor público, você já associa a malfeito, você já associa a desvio de recursos, já associa a enriquecimento ilícito, você já associa a outras coisas, e você sabe que quando você é político, você está exposto às fake news, você está exposto às mentiras, você está exposto à acusação indevida do seu adversário, e eu disputei eleições, e isso foi utilizado bastante, mas nós estamos tendo uma oportunidade, porque neste período, nesta eleição, a gente tem adotado uma linha que é de abrir mesmo, que é de revelar, de poder ser o mais clareza, mais claro possível, da maior clareza possível a quem quer votar na gente, a quem simpatiza com a gente, ou a quem não simpatiza, porque alguém persuadiu a ter uma opinião diferente de mim, daquilo que realmente eu sou, então, pegando essa oportunidade aqui, que você estudou, o que você viu nessas coisas? Antes de responder a sua pergunta, Rogério, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu recentemente até escrevi um artigo para uma revista chamado Processo Judicial com Dignidade. Existe uma cultura, como eu mencionei anteriormente, que processo significa condenação, processo nada mais é do que procedimento, é um procedimento para se aclarar uma determinada situação, ele pode resultar na condenação ou não, então, a primeira coisa que tem que se levar em consideração é que processo não quer dizer nada, processo, ele quer dizer que determinada situação pode ou não gerar uma consequência, então, somente isso. E com relação aos dados qualitativos e aos dados quantitativos, Rogério, já que você fez essa pergunta, eu devo dizer que me surpreendi, porque no dia de hoje a verdade é que Rogério falou, falou até em palavras, com palavras mais elaboradas, eu vou até falar de uma forma mais simplória, a verdade é que se associa hoje a gestão pública à safadeza. Isso. Mas deixando claro que nessa análise qualitativa, olhando os seus processos, depois de vislumbrar que não se atribui a você nenhuma espécie de safadeza, nenhuma espécie de malandragem, etc. Às vezes, isso faz parte da gestão pública, se atribui a equívocos por você ser o gestor à cabeça de determinada instituição. Até porque a burocracia interfere. A burocracia interfere. Tem diversos fatores, não é, Dr. Redolfo? E às vezes o gestor responde por atos daqueles que são subordinados a ele. Então, isso foi uma análise que eu fiz, averiguando todos os processos e pude observar, primeiro, que a sua faixa, para a gente não falar e não citar nomes, mas a sua, o seu número de processos, se não me engano, são três processos, ele é, assim, um número muito diminuto, muito pequeno. Porque a gente vê gente com cento e tantos processos. Exatamente. Então, assim, esse é um dado. E o segundo dado é o dado da qualidade dos processos, todos eles atribuem a você e não a você, Rogério, pessoa física, e sim a gestão da qual você estava à frente. Determinado equívoco formal que não quer dizer qualquer tipo de desonestidade, quer dizer apenas uma atribuição. Sim. Né? Isso acontece, isso é uma coisa que pessoalmente, particularmente, me preocupa, Candice. Por quê? Porque eu acho que não é assim. Eu acho que a gestão pública tem que ser estimulada. São poucos, como você colocou, que têm a coragem de assumir um cargo público. Inclusive, por conta disso. Porque é muito, muito raro para dizer quase impossível que um gestor público, após quatro, após oito anos, saia sem responder um enorme número de processos, né, que seja apenas para aclarar. Mas que ele responde, responde. A vocação de Rogério pela política é vocação, é uma escolha, porque ele não precisava estar na vida pública, entretanto, ele desenvolveu essa necessidade de estar perto do povo, de ajudar o próximo. Isso a gente conta dia após dia nas nossas, nas redes sociais do Rogério, né, e é importante que as pessoas tentem pelo menos conhecer um pouquinho disso. Tentem se situar nesse processo eleitoral para não ser enganado com essas fake news, não ser enganado com essas notícias que não são verdadeiras e que causam prejuízo. Não é para o candidato, não, é para você aí. É para toda a sociedade, é para a sociedade. É importante, vamos lá, tem um monte, vou dar um alô para a galera, o João, a Aloysia, a Tainara, a Rony, oi pessoal, aí vem a Jocilene, Marcelo e Simão Dias em peso com o Rogério, um, três, um, muito bem Jocilene, lá vai, Gaspeu Fontes, força Rogério, vamos ganhar essa, vamos trabalhar. aí tem Diana Maria, que instância no bairro Cidade Nova, somos todos Rogério Carvalho, um, três, um, muito bem, vamos reproduzir esse número, hein gente, um, três, um, Rosileuma Soares, ó, a quantidade de gente, muito obrigada pela audiência de vocês, tá, Rogério, sou a professora Cleuma, do distrito Monte Coelhos, município de Tobias Barreto, sou Rogério, número um, três, um, nas urnas. Um abraço, Clema. Aí vem o Vinícius Ribeiro da Silva e dá um depoimento, ele fala, tem muita gente que hoje diz ser defensor do agente de saúde, que inclusive a gente viu a manifestação do Rogério ainda ontem, eu acho, eu tô perdida no tempo, mas recordo, quando da aprovação do piso, enquanto certos deputados apoiavam de boca, Rogério abriu inclusive as portas do seu apartamento funcional para a delegação de Sergipe, isso serviu para me mostrar quem de fato é Rogério, defensor dos que mais precisam. Um, três, um, meu senador, senador de Lula, vamos repetir, um, três, um, um, você que não tá lembrado, não sabe, é um, três, um, número do Rogério, vou pedir um dicional pra dizer, bandegue, um, três, um, pra toda a vida, vamos ocupar a cadeira vazia do Senado, isso mesmo, vamos trabalhar realmente por Sergipe, agora é Rogério, vou mais, tem mais, Vanderli Lopes, bola pra frente Rogério, vamos ganhar essa eleição com certeza, abraços, Lex Valério, Rogério fez a modernização da medicina em Sergipe, outro reconhecimento, Roque Rodrigues, Rogério você é o cara, roche, 131, Igor Gomes, sempre tá aqui com a gente, meu senador Rogério é nosso, é o senador de Lula, é Lula, quem disse que Rogério, deve ser a voz dos sergipanos lá no Senado, e se você gosta do Lula, se você quer o time do Lula, a frente deste país, a frente deste Estado, você agora já sabe que um 3-1 é o número do Rogério, aí tem um comentário do Rômulo, na questão de Rogério, quanto de Lula, ultrapassa muito a situação de injustiça, olha, palavras dele, hein, palavras dele, é perseguição política, é lawfare, ele falou até um nomezinho em inglês bonito isso, hein, Rogério já disputou duas eleições, sofrendo esta acusação infundada, pagando por erro de terceiros, erro também de uma situação derrotada, e que deixou um passivo, ele chega a falar, mas eu tô amenizando, hein, gente, pra depois não ter complicação pra gente, a gente, os advogados estão aqui, pra me dar um puxão de orelha, os episódios de 8 de julho mostram que é um judiciário, que vai custar 100 bilhões, aí, já tá vendo, já tô me complicando de novo, querem que desenhem? Bom, é uma situação muito complicada, as manifestações são populares, a gente vê muito apoio, não é nada fake, a gente tá realmente puxando aqui, essas pessoas que estão, todos os dias, Eu tenho muita paz, eu já fui, assim, muito mais duro, muito mais agressivo nas respostas, muito mais atirado, agora, cheguei aos 50, cheguei aos 50, com muita consciência do que é militar e fazer uma opção política, e eu fiz uma opção política aos 18 anos, quando eu entrei na pastoral universitária, e, lendo o Leonardo Boff, que eu tive o prazer, estava lá ontem, o privilégio de vê-lo subir no trio e fazer a defesa do Lula, ontem à tarde, lá em Brasília, eu li a obra do Leonardo Boff quase toda, aquilo, sobre a teologia da libertação toda, e eu fiz a opção de entrar na política, e fiz a opção pela saúde pública, porque, ali, na saúde pública, eu podia cuidar de mais pessoas ao mesmo tempo, eu poderia, meu pai queria, eu tenho um amor enorme para o meu pai, minha mãe, minha família, meu pai queria que eu fosse para a cidade onde ele tinha uma roça, para poder fazer o tradicional, atender, depois, se quisesse, entraria na política, eu não, eu queria fazer saúde pública, e eu peguei a minha, a minha trouxa de livros, botei no bagageiro do ônibus, em Lagarto, e fui para São Paulo, fazer residência, fui para a Uni primeiro, depois fui fazer residência, em saúde pública, eu não fui fazer saúde pública, por nenhum outro motivo, se não pela opção que eu fiz, que é uma opção, como a gente chama na pastoral de juventude estudantil, pastoral universitária, opção preferencial pelos pobres, porque pela saúde pública, eu poderia, né, fazer por mais pessoas, então, eu fui, fiz a minha residência, quando eu tinha terminado o mestrado, Marcelo Deda ganhou a eleição, tive a oportunidade, e agradeço a Marcelo Deda, e a Eliane Aquino, que em alguns momentos foi fundamental para que eu amadurecesse e que o nosso projeto amadurecesse na prefeitura de Aracaju, e aqui a gente implantou o SAMU, que virou uma referência para o Brasil, certo, o SAMU de Aracaju, ele não foi só o segundo SAMU com características de SAMU, o primeiro é o de Campinas, o nosso foi o primeiro, o segundo, mas o primeiro com a nova, o novo padrão técnico que a gente introduziu e que virou referência para o Brasil, depois, nós montamos uma rede de atenção psicossocial que foi considerada, e a gente ganhou o prêmio por isso, a melhor rede de atenção psicossocial do país, a gente montou os CAPs, CAPs infantil, CAPs para dependentes químicos, CAPs 24 horas, uma população esquecida, né, a gente fechou o Adalto Botelho, que era o manicômio, a gente criou urgência psiquiátrica, urgência mental no hospital geral, criamos leite de psiquiatria no hospital geral, no UZE, fizemos uma revolução na saúde mental, mas não para por aí, eu quero aqui os companheiros do sindicato dos odontólogos, Marcão, que acompanhou, que é um grande amigo, ele é testemunha, nós levamos atenção à saúde bucal, dentista, para todos os bairros de Aracaju, e pegamos 38 equipes de saúde da família, e quando eu saí, eram 128 equipes de saúde da família, construímos o Ponto Socorro Zona Norte, o Ponto Socorro Zona Sul, o Centro de Especialidade de Saúde Trabalhador, Farmácia Popular, Centro de Especialidade Odontológica, fizemos uma revolução, e eu acho que eu cumpri a missão que eu me coloquei quando era estudante, de fazer saúde pública para atender mais pessoas, para fazer por mais gente, certo? No Estado, quando eu cheguei à Secretaria de Estado, também foi esse desafio, nós construímos 102 clínicas no Estado todo, hoje, se você vai em qualquer cidade, qual é o equipamento de saúde pública que melhor funciona e que tem melhor infraestrutura? A Clínica de Saúde da Família, mas quando elas foram implantadas, eu era acusado de fazer um projeto que não ia ter médico, que aquilo era um absurdo, que ia gerar custo para os municípios, fui muito criticado, e aí veio mais médicos e a gente teve a oportunidade de trazer quase 300 médicos para a Sergipe por conta do investimento que a gente fez. Fizemos os hospitais, isso é importante, os hospitais regionais, Lagarto, reconstruir expropriar socorro, que tem um hospital lá em socorro que foi no nosso período, Glória, Estância, e aí em Lagarto. Aí a gente criou as condições para trazer o curso de graduação de medicina. Eu saía de Lagarto para vir fazer faculdade aqui. A minha cidade tinha 7 estudantes universitários, hoje tem 10 mil, veja a diferença. Então, quando eu era estudante que eu fiz a opção pela saúde pública, eu estava fazendo uma opção de trabalhar para mais pessoas. E acho que ao longo dessa minha trajetória, chegando hoje aos 50 anos, agora candidato ao Senado, candidato ao Senado pela segunda vez, eu posso dizer que aquilo que me moveu me permitiu cumprir de fato a missão que eu coloquei para mim, atender mais pessoas. Se neste caminho no exercício de cargo público, você com a sua equipe comete alguns erros e isso vira processo, você tem que ter toda a liberdade de poder se defender. E eu não, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, olha, meus amigos, meus companheiros, minhas companheiras, eu estou muito tranquilo com a minha consciência e com a opção de vida que eu fiz. Eu não me arrependo de ter feito saúde pública, eu não me arrependo de ter sido do movimento estudantil, de ter lavado o hospital universitário, de ter tirado o entulho todo, de ter junto com os meus colegas ocupado aquele hospital, levado o curso de medicina para a periferia, lá para o Santo Antônio, criado e ajudado a criar o campus da saúde, lá no Santo Antônio, certo? Não me arrependo de ter como médico residente, ter participado da formulação do novo sistema de especialidades médicas brasileiro, que eram 75, passaram a ser 54, criamos o conceito de área de atuação, ou seja, eu, aqui nos meus 50 anos e na minha experiência como gestor público, como político, eu tenho muita paz e essa paz me dá serenidade para ir para as ruas, pedir o voto, encarar todo mundo o debate que a gente precisa encarar. Então, vamos pedir voto, vamos correr atrás, porque esta eleição é de quem se mostrar de verdade, quem tiver condição de mostrar a verdade e se revelar, de claramente se posicionar para a sociedade o seu sentimento, a sua consciência do que você faz e do que você está disposto a fazer, da sua entrega para as pessoas, quem conseguir fazer isso de forma sincera, serena, sem assodamento, sem arrogância, com muita humildade e muito respeito a todos os outros adversários, vocês não vão me ver agredir nem xingar ninguém nesta eleição, vocês não vão me ver desfazer de ninguém para ter o voto, eu quero que as pessoas acreditem em mim pelo que eu tenho para apresentar, pelo que eu já mostrei que tenho de compromisso e o que eu tenho para apresentar para o futuro, porque também não basta só o que fez, é preciso saber, tem condição de dar continuidade, é isso? Que propostas você tem para apresentar? E ao longo desta campanha eu quero fazer isso com toda a humildade, com toda a serenidade necessária para chegar a você, tocar o seu coração e a gente, de fato, poder ser a sua voz lá em Brasília e definitivamente ocupar aquela cadeira vazia que continuou vazia e às vezes ocupada de forma a retirar direitos ou a não contribuir com a melhoria de vida das pessoas. É por isso que ele é o senador de Lula, um, três, um, o senador de Lula, por falar nisso, ele esteve ontem junto com o time do Lula aqui de Sergipe, Márcio Macedo, Eliane Aquino, João Daniel, todos lá para acompanhar o registro de candidatura do Lula. E sabe o que aconteceu? Eu queria fazer um registro e dizer que Jackson Barreto também esteve lá, participou, eu quero agradecer a ele pela solidariedade ao presidente Lula, mas foi muito bom estar lá com a Eliane, com o Márcio, com o Marcinho da Juventude, milhares de pessoas, com companheiras e companheiros do movimento Sem Terra, Sergipano, do movimento estudantil, tinha uma, a nossa companheira lá do NPA, Rafaela, que está fazendo greve de fome, tivemos a oportunidade de estar com ela e com todos os, todos os que, o Haddad, a Manuela. Então, eu ia chegar no assunto, não é só Lula que quer ir lá no Senado, não, tem um time, que é o time do Lula, que aproveitou toda essa possibilidade para demonstrar o apoio ao Rogério. A gente vai começar com um depoimento que é muito importante, é de um homem que é um símbolo da sociologia, um cientista político, Emis Sader, falou de Rogério. Vamos ver o que é que ele falou? Acompanha aí. O governo golpista diminuiu o tempo de campanha eleitoral para favorecer que aqueles que já tem mandato tenham mais possibilidade de se reeleger. é o Congresso mais desmoralizado da história da humanidade, mais corrupto, mais golpista, mais antidemocrático. Nós precisamos de uma renovação radical desse Congresso. Rogério é um que faz parte disso, é um senador que terá um papel indispensável no apoio ao governo do Lula, na representação do Sergipe no Senado Federal. Estamos firmes com ele, temos certeza que nós vamos mudar o Congresso e mudar o Brasil. Viu aí o Emi Sade? Olha que moral, Rogério, você está bem, viu? E você? Acha que acaba por aí? Não. Vou chamar agora ela, que é um verdadeiro fenômeno, não é? E que agora está no time do Lula de verde, amarelo e de vermelho. A Manuela. Foi minha colega deputada federal. Manuela Dávila também quis demonstrar o apoio ao Rogério, porque agora é um 3-1 na cabeça, é um 3-1, é um 3-1, não é Manuela? Fala aí. O Senado é um dos espaços mais importantes para a transformação do Brasil. O Rogério no Senado representando o povo de Sergipe é uma das garantias de que nós teremos uma voz firme em defesa do Brasil, das trabalhadoras, dos trabalhadores, da geração de emprego, do nosso povo que trabalha, que vive, e quer ser feliz. É por isso que em Sergipe todos nós somos Rogério 131. Quem é? Quem é depois? Viu, Manu? Menina, Manu, naquele ato era assim, um verdadeiro movimento. Essa mulher passava e todo mundo é uma ideia, né? É uma ideia que o Lula está disseminando por aí. E aí, sabe quem foi que falou também, demonstrando apoio para você, Rogério? Dizendo que é 131 e que pede que os sergipanos entendam essa necessidade de colocar o time do Lula lá à frente. É o nosso vice. Lula presidente, Fernando Haddad também falou, vice. Acompanhe. Nós estamos com uma chapa forte em Sergipe que figura como candidato a senador o Rogério Carvalho. Queria pedir a sua atenção porque é muito importante. Além de eleger o presidente Lula a presidência da república, tem que eleger uma bancada boa, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E o Rogério certamente vai ser aliado de primeira hora desse governo que vai resgatar a dignidade do povo brasileiro. Que moral, hein Rogério? Fernando Haddad. Fernando Haddad. Fernando Haddad, eu tive a oportunidade de trabalhar num dos projetos que mudou bastante os hospitais universitários brasileiros. Eu fui relator da lei que criou a empresa brasileira de serviços hospitalares que substituiu as fundações privadas que davam suporte aos hospitais universitários do Brasil inteiro e aqui em Sergipe agora é responsável pela gestão do Hospital Regional de Lagarto que virou que federalizou e graças a EBSER e os servidores do Hospital Universitário daqui de Aracaju Federal de Sergipe. E eu fui o relator da lei e também presidi a comissão e depois fui o relator do plenário dessa lei e discutir o tempo todo com a Dada. Então, ele me conhece desse período que ele era ministro da Educação. Por falar em EBSER, tem alguém que foi presidente da EBSER que também resolveu falar com você. Tem alguma lembrança de quem seja? É o nosso grande professor Newton Lima, ex-deputado federal, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos e que foi presidente da EBSER, a empresa que nós ajudamos a construir. Veja então o que ele falou. Você também acompanhe? Como ex-presidente da EBSER, a nossa empresa brasileira do Ministério da Educação, criada pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, e a EBSER cuida dos 50 hospitais universitários do Brasil e um deles, dois deles, estão em Sergipe, que são da Federal de Sergipe e o Campus Lagarto, hospital de lá. E isso só aconteceu porque, pela clarividência do Rogério, pela sua compressão e seu compromisso com a melhoria da saúde e o fortalecimento do sistema único de saúde, com dois hospitais universitários que são fundamentais para a formação dos novos profissionais que vão ajudar na saúde pública no estado de Sergipe. Parabéns, boa sorte, Rogério. Então, está vendo? Tudo esclarecido, em relação às polêmicas de transformação feitas por Rogério e aí, com propriedade de quem entende muito sobre o assunto. E aí, para acabar, assim, completar esse time, a gente tem ainda muitos depoimentos, mas a gente quer mostrar esse, que é da candidata ao governo do Rio de Janeiro pelo PT, é a Márcia Tiburi. 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 Eu sempre troco o nome, mas enfim. Márcia também resolveu demonstrar o seu apoio. Rogério, senador de Lula, 131. Veja aí. É importante que a gente eleja o presidente Lula, mas é importante também que a gente eleja as pessoas que estão junto com Lula, os companheiros e as companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E eu quero muito que vocês prestem atenção no Rogério, discutam com o Rogério, analisem o Rogério e ouçam e vejam a figura incrível que é o Rogério. É importante que o Rogério seja eleito em Sergipe, é importante que a gente lute juntos em todo o Brasil por uma democracia sincera, verdadeira, uma democracia que sustenta uma sociedade de direitos para todas as pessoas. Viu quanta energia positiva, Rogério? você está recebendo? Obrigado a todos eles, né? E a todos. É uma consciência de que é preciso não só eleger o Lula, mas também eleger aqueles que fazem o time do Lula para poder ajudá-lo a ir mais adiante, a fazer o Brasil feliz de novo, não é? Sim, sim. Todos eles têm e todos têm essa preocupação depois do que a gente viu em 2016, né? Com a retirada da presidente, da presidenta, do cargo de presidente, sem ter cometido nenhum crime por conveniência econômica e política de um grupo de parlamentares. então o país não pode ser refém de pessoas que não têm compromisso com a democracia e principalmente que não têm compromisso com a vontade popular. Porque nós estamos falando de uma coisa muito séria, ela foi eleita, teve 54 milhões de votos e um grupo de parlamentares se achar no direito de trocar de presidente é jogar no lixo a vontade de 54 milhões de brasileiros. Como o Dada dizia, se eu não sou leal com quem está do meu lado, como é que eu posso ser leal com o povo? Se você, para ser leal com o povo, você tem que demonstrar lealdade em tudo que você faz. Então, a gente precisa, para esta eleição, e eu acho que essa é a preocupação de todos que se manifestaram, nós precisamos ter parlamentares, políticos, que acima de tudo sejam leais ao que o povo quer, o que representa a delegação com o voto que você recebe. Se não pudesse ser assim, fica difícil a gente construir um país democrático e decente. Bom, como a live acaba rapidinho sempre, eu queria desde já agradecer a doutor Rafael, doutor Rodolfo, por aclarar, deixar claro que essa é a nossa missão, deixar claro para o eleitor o que realmente acontece. Então, o que a gente deve guardar de hoje é que Rogério é ficha limpa, como é doutor Rodolfo? Rogério é ficha limpa, Rogério está elegível, Rogério é candidato. candidato sim, o 3-1 é o número dele. E antes de pedir para o doutor Rafael também falar com os seguidores e trazer seu complemento, eu vou falar sobre um comentário específico do Elson Santos. Muito bacana, Elson. E eu vou trazer aqui para todos que estão nos assistindo através do Facebook do Rogério. Precisamos nos conscientizar para realizarmos as melhores escolhas para o nosso país e para o nosso Estado. Rogério nos representa através de você os menos favorecidos e que estão à margem da sociedade eles possam ter voz e vez. Sucesso! 131 neles! 1-3-1 Juntos e unidos somos fortes e sairemos vitoriosos. Obrigado. É isso. Doutor Rafael, quer mandar um abraço para a turma toda que nos acompanha e os seguidores que estão ali ligadinhos? Quero sim, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e queria agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão delicado mas que é importante nós estamos de muita importância de ser falado e de ser mostrado. Mostrar cara a cara mostrar para o eleitor que não tem o que esconder. Desmistificar a ideia, né? Doutor Rodolfo quer mandar um abraço para os seguidores? É, vai mandar um abraço e parabenizar parabenizar novamente a todos aqueles que se interessam pela atividade política que estão abertos a ouvir tudo aquilo que um candidato tem a falar que a parte jurídica do candidato tem a falar e dizer que é assim que as coisas vão ser mudadas. É isso, Rogério. Antes de falar 131, 131, como quiser. Chama 131, arrocha 131. Bom, eu quero nesse cara a cara muito especial que é o primeiro como candidato a senador eu quero agradecer a todos os nossos seguidores lembrar que Lula ontem registrou a sua candidatura com Haddad seu vice Lula é 13 Belivaldo é o nosso candidato a governador 55 eu, Rogério é aqui que estou falando para vocês a sua voz no Senado senador de Lula 131 e agradecer a todos vocês e espero vocês na próxima quinta no nosso cara a cara agora discutindo propostas semana que vem nós devemos trazer aqui todas as propostas e interagir com vocês no debate dessas propostas que vocês têm e que a gente vai apresentar para o debate obrigado vou deixar os seguidores na vontade que semana que vem a gente tem novidades tem novidades tem novidades acompanhe o cara a cara eu queria dizer que eu sou candidato mas eu tenho dois suplentes o Jorge Netudieri e a Dona Maria da Paiçoca presidente da Câmara dos Vereadores de Socorro uma pessoa forte guerreira vencedora que representa as mulheres que representa os vereadores as vereadoras representa as cidades do nosso estado e Jorge Netudieri que é empresário de uma família que tem uma contribuição grande na política sergipana irmão de Luiz Netudieri tio de Fábio tio de Maísa e é uma pessoa que tem muita que pode dar muita contribuição na área da educação é empresário tem escola e tatua em vários ramos da atividade econômica mas tem sensibilidade tem compreensão do projeto que a gente precisa construir para o nosso país e para a nossa juventude então também muito feliz de ter tido a oportunidade de caminhar junto nessa disputa com dois suplentes o Jorge Netudieri e a Dona Maria de altíssimo nível que agrega bastante para a gente conformar uma chapa que não vai ter traição como foi Temer não é traição a Dilma é traição ao eleitor certo? Dona Maria jamais trairia o voto do eleitor e Jorge também sabe a voz de Sergipe no Senado é com Maria da Taissoca Jorge Netudieri Rogério sabe qual é o número? 131 se você quiser 131 não esqueça dissemine fale para o vizinho para o amigo e não perca na semana que vem cara a cara com novidades aguardem vai ser bacana só quero dizer isso não perde acompanhe nossas redes sociais agora está Rogério Carvalho 131 agora o 131 vai predominar eu vou repetir isso que vai ficar na memória de vocês até a próxima semana viu? um beijo tchau boa noite tchau